em mim. Portanto, é o que eu acho mais legal. Lógico, tá certo. E dos nacionais, Felipe Franco ou Kaique? Cara, eu acho que o Felipe Franco eles não estão na mesma comparação, porque eles estão em épocas diferentes. Momentos diferentes, exato. E o Felipe Franco ele abriu caminho pra uma geração que eu acho que a gente tem que ser sempre grato a ele. O Kaique ele trouxe outro tipo de de situação. Ele trouxe a situação do atleta extremamente condicionado mentalmente e que é até uma coisa que o pessoal brinca com ele, né? Então, e assim, você vê que o Kaique, ele é atleta. Ele não buscou o fisiculturismo por fama. Exato. E isso é uma crítica que eu faço muito severa, porque tem muita gente que entra no esporte pra ficar famosinho. A gente vê até celebridade que tá esquecida da televisão. Que é botar o shape pra voltar à mídia. Exatamente. Aí fica usando o fisiculturismo pra mídia. Sim. E é uma coisa que eu te pergunto. O que que você quer? Você quer treinar? Você gosta de treinar? Ou você gosta de ser famoso? Nem, não tem, não veja uma uma questão de julgamento. Sim. Mas isso é um interesse pra mim. Porque se você quiser ser famoso, eu não vou me iludir com você, porque você, a hora que der na telha, você vai mudar o seu discurso e eu vou ficar desamparado daquilo que eu percebo em relação a valores. Agora, se eu um dia tiver um desentendimento com um cara que gosta de treinar, esse cara, ele vai fazer uma coisa muito importante, que é fazer eu repensar a minha atitude. Sim. Boa. E se eu não repensar a minha atitude, eu não melhoro. Legal. Muito bom.